Quatro coisas que meu coração deseje Eu vou fazer uma igreja com vinte e quatro janelas Na frente dela vou colocar o cruzeiro Eu vou chamar os dinheiros pra fazer o desenho dela Na frente dela vou colocar o cruzeiro Eu vou chamar os dinheiros pra fazer o desenho dela Quatro coisas que meu coração paipita Vou falar com o camelita de quatro a cinco horas Chegando lá ela já tá me esperando Ela já tá me esperando Pronta do lado de fora A noite passa e o dia amanhece O meu bem desaparece Eu não vejo o rosto dela A noite passa e o dia amanhece O meu bem desaparece Eu não vejo o rosto dela O povo fala que ela me abandonou Mas ela me convidou Vai ir à igreja com ela O povo fala que ela me abandonou Mas ela me convidou Vai ir à igreja com ela Vão quatro coisas que meu coração deseje Eu vou fazer uma igreja com o vinte e quarto janela Na frente dela vou colocar o cruzeiro Eu vou chamar os dinheiros pra fazer o desenho dela Na frente dela vou colocar o cruzeiro Eu vou chamar os dinheiros pra fazer o desenho dela É quatro coisas que meu coração paipi Eu vou falar com camelita De quatro a cinco horas Chegando lá ela já tá me esperando Ela já tá me esperando Pronta do lado de fora O dia passa e a noite vem chegando A lua clareando Para eu ver o rosto dela A noite passa e o dia amanhece E o meu bem desaparece Eu não vejo o rosto dela O povo fala que ela me abandonou Mas ela me convidou Vai ir à igreja com ela O povo fala que ela me abandonou Mas ela me convidou Vai ir à igreja com ela